E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Taume PS4, o seu canal de troféus. Meu nome é Daniel e hoje trago para vocês o troféu Busca Divina, onde iremos obter o primeiro item divino. Bom pessoal, esse troféu aqui, você vai só conseguir ele no final da sua primeira campanha, depois que você derrotar aqui Yamata no Orochi, na missão a revelação do rei demônio, que é essa aqui, tá ok? É na última região aqui, região jumbi. Depois que você derrotou o boss aí, aqui ó, deixa eu mostrar para vocês o boss aí. Deixa eu ver aqui, esse é um dos últimos aqui. Essa aqui, essa cobrinha aí ó. Vai aparecer para você, tá vendo? Depois que você derrotou ela aí, você vai para o final né, o inimigo vai estar caído lá no chão, e terão alguns itens assim, e um deles será esse item divino, que provavelmente vai ser uma espada, ou então um arco, são esses verdes aqui, tá bom? Porque até então você tem os amarelos, azuis, brancos e roxos. Então a partir do momento que você derrotar o último boss lá, você vai desbloquear os itens verdes. E a partir daqui, você vai depois derrotar os centenures né, que está aqui, nos olhos da rainha. E você vai iniciar uma nova região né, que é a região do Caminhos Fortes. Essa aqui ó. São as mesmas regiões aí, só que com níveis mais altos né, e com certeza equipamentos melhores também. Beleza pessoal? Então, só relembrando, só depois que você terminar a última região aqui ó, região de Omi. Aqui ó. A revelação do rei demônio né. Que é essa aqui né ó. Isso. Depois que você terminar essa missão aqui, você vai ganhar o item divino, e consequentemente desbloquear esse troféu. Beleza? Se gostaram aí, peço que curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem que será de grande arruda, para que a gente continue fazendo os vídeos aqui. Ok pessoal? Um forte abraço a todos e valeu!